Mais uma vez nós estamos aqui na Soho e hoje a gente vai conversar com a Bruna porque eles estão com Summer Sale e isso daqui uns dias termina. E é uma grande oportunidade de você fazer suas compras para o acabamento da sua casa. De repente você está precisando de um vinílico, de um cimentício, de uma placa, de um porcelanato de repente você não vai usar agora, esse mês. Mas você compra, deixa guardadinho, você aproveita os descontos especiais. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Val. Tudo certo? É isso mesmo? Nós estamos na Summer Sale e temos diversos itens para seu ambiente interno, para áreas externas. Temos produtos também indicados para fachadas, que são as peças cimentícias. Áreas de piscina também, temos três cores disponíveis e muito mais para mostrar ainda, Val. Essa primeira peça que a gente está mostrando aqui, você me falou que isso aqui seria para uma garagem, lavanderia, é isso? Isso, exatamente. Ela é uma peça mais indicada ali para ambiente externo, para uma garagem, uma área de serviço, depósito. Lavanderia. E os tamanhos são bem generosos, né? Eu queria começar falando disso aqui, que vocês até deixaram, para a gente mostrar um pouquinho. De peça grande, hoje está assim as peças. É, a maioria das peças, a quantidade de modelos que a gente tem, são os formatos 1 em 20 por 1 em 20, são peças que dão um destaque maior para os ambientes, fornecem mais amplitude, né? Uma beleza bem maior. Esse aqui você deixou separado, mas é uma das peças, e sem outras. Isso, temos outras. Essa aqui, por exemplo, que eu amei, inclusive aqui, se der para o dia eu mostrar depois, causa uma harmonia junto com toda a decoração, ou seja, passa meio desapercebido. Exatamente. Porcelanato 1 em 20 por 1 em 20. Isso, esse ele é o porcelanato, ele é uma textura mais acetinada, né? Ele é indicado para ambientes internos, ele pode ser utilizado para banheiros, tem infinitas possibilidades, né? Mas ele é muito buscado para piso interno da casa. Aqui a produção ficou maravilhosa, não lhe? Sim. E isso aqui é uma das peças, mas tem outras? Tem outras também, a gente tem uma outra cor também desse modelo. E eu queria que você falasse desses grandes formatos, que é uma tendência, digamos assim, desses formatos gigantes, né? Porque isso aqui, olha, é maior que 1 em 80. Esse ele tem o formato 90 1 em 80, né? Ele é uma peça também que possui uma espessura menor, ele tem 5 milímetros de espessura, então ele pode ser aplicado para painéis decorativos da sua sala, um painel para um hall de entrada, né? E até mesmo para aplicações em banheiros, áreas internas. E tem diversos tamanhos, 2,40 inclusive, por 2,50. Isso, para bancadas também, né? Bancadas de banheiro, para parte de cozinha, fica muito bacana. E você estava falando que vocês têm uma linha de vinílico também. Também. Para que é usado o vinílico? O vinílico... O onde seria mais indicado? É utilizado mais para um local interno da casa, geralmente para parte de dormitórios, áreas que têm pouca circulação dentro da residência, que é no caso a nossa linha, né? E tem tamanhos diferentes, né? O vinílico, a gente tem ele no formato 20x1,20, ele é uma régua. Se fosse uma tábua. Isso. E ele tem diversas cores na nossa promoção. E a linha de cimentício? Cimentício, eles são cores um pouquinho mais escuras, para ter essa questão da peça, que ela é mais arquesanal, então ela tem uma diferença. Eles são muito indicados para parte de fachadas, né? Estão em alta hoje, tem muitos arquitetos profissionais procurando. Muito bem, a gente vai passar mais algumas imagens para vocês. Agora fica o nosso convite para você vir até aqui com o seu profissional, e aí ele te indica o que ele está pensando para um ou para outro ambiente. Agora, se você não tem, está fazendo uma reforma, uma coisa pequena, você pode vir até aqui, conversar com a Bruna ou com uma das outras pessoas que trabalham aqui, porque eles têm capacidade de estudo para te orientar direitinho. Na quantidade, o tipo de peça vai ser mais indicado para aquele espaço que você está querendo mudar. Agora, a Summer Sale eu acho que tem essa função, né? Porque não é um produto que amanhã está descartado. De repente você vem aqui, olha esses formatos aqui que estão em promoção de 1,80 por 90, e você está reformando ou construindo, vai precisar daqui seis meses, aproveite, compra agora, deixa tudo guardadinho, que você aproveita os descontos especiais que vão terminar já já. Isso, exatamente. A nossa Summer Sale já está em vigência desde o começo do mês, e ela vai finalizar agora dia 14. Todas as peças que nós temos disponíveis na nossa Summer Sale, elas têm disponibilidade de estoque, então o cliente já pode estar recebendo material ali no próximo dia, né? É bem imediato a entrega. Obrigado, sucesso na loja. Obrigada. Obrigado, sucesso na loja. Obrigado, sucesso na loja.